Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jair Caloba e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você for novo por aqui, já me siga em minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e também na descrição desse vídeo. E também inscreva-se no canal pra não perder nada que eu faço por aqui e nenhuma plataforma, tá Jair? E seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma videoaula sobre colorimetria. Eu vou explicar direitinho pra vocês o círculo cromático e até mesmo mostrar como vocês vão criar a sua própria base a partir da colorimetria. Eu sei que é um vídeo que não é tão acessado ou tão buscado assim, mas esse vídeo vai ser muito bom pra te ensinar a corrigir o seu tom de base também, se você comprar no tom errado. E não desperdiçar brotudo, não jogar mais nada fora, tá Jair? Então, vem comigo! E para esse vídeo a gente vai utilizar os corretivos coloridos da Xiglã. Comprei todas as sete cores. E a gente vai criar a nossa base, o nosso tom de base com eles e eu vou explicar direitinho como neutralizar cada mancha com cada um deles. E eu tenho sete tons de corretivos, mas assim, geralmente não é todas as marcas que vendem sete tons. E você não precisa de sete tons de corretivos pra poder corrigir o seu tom de base, o seu tom de corretivo, quando tiver num tom errado. Você não precisa de sete tons pra corrigir qualquer coisa que esteja errada na sua maquiagem. E geralmente as marcas não criam também sete tons de corretivos, elas fazem em média quatro, que são os tons amarelo, laranja, pêssego, ou então salmão, como a gente chama aqui no Brasil. Mas ele na Xiglã é vendido como tom peach, que é pêssego, e o tom verde. Algumas marcas, quando querem ser mais completas, elas também introduzem uma quinta cor, que também ela pode ser bem usada, que é o tom lilás, ou então lavanda. Então, Jair, o que que são essas cinco cores? Pra que que elas servem? Então a gente vai partir do princípio. A gente tem três cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Essas três cores, em teoria, juntas, elas vão dar um tom marrom, que seria o tom de pele, o nosso tom da pele. Mas não é todo mundo que tem o tom de pele marrom. Exatamente. Aí que entra as cores de intensidade, que vai ser aquelas que vão definir a intensidade do tom. Essas são as cores que vão definir o subtom. Por exemplo, os tons amarelo e vermelho juntos vão criar um tom laranja, que podem definir um tom mais quente de pele. Enquanto o azul, ele vai poder criar um tom mais frio de pele, ou mais neutro, ou junto com o amarelo, ele vai criar um tom oliva, que vai ser para subtons de pele oliva. O preto e o branco são as duas cores de intensidade. Elas vão definir se aquele tom de pele vai ser mais claro ou mais escuro. Por isso que essas três cores primárias, elas vão dar uma base marrom, e junto com o branco e com o preto, você cria o seu tom de base, aumentando ou descendo intensidade. Beleza. A gente partiu desse princípio e temos três cores primárias, novamente. Vermelho, azul e amarelo. Essas três cores vão gerar mais três cores secundárias, que a gente conhece na colorimetria como cores secundárias. Vocês conseguem ver pelo ciclo climático, que eu vou deixar passando em algum lado da tela, a correspondência. Você vai ver que se você seguir aquela linha reta da cor, ele dá certinho. Por exemplo, você vai seguir a linha reta do vermelho, ele vai dar certinho para um tom de verde mais azulado, um tom de verde meio turquesa. Ou seja, então a gente sabe que a cor vermelha mais o verde, elas comprimentam para dar o marrom, elas se neutralizam. Como assim? Não entendi. É bem simples. As três cores primárias. Vermelho, azul e amarelo. Qual que é a cor que junto com o vermelho e azul dá? Azul com vermelho, ela vai dar roxo. Vai ficar sobrando o amarelo. Então, para a gente neutralizar tons arroxeados de pele ou de olheiras, a gente vai utilizar o amarelo, que é a cor que falta. Junto com o amarelo, a gente cria o sobretom marrom e aí a gente vai ter, em teoria, a nossa olheira neutralizada. Óbvio que não é porque nós temos uma olheira mais arroxeados, que quer dizer que só botar um corretivo amarelo, ele vai neutralizar a olheira e vai ficar exatamente no tom da nossa pele. Não. Você está botando um pigmento puro lá em cima, ele vai neutralizar aquela cor. Ele não vai se camuflar. Para isso, você vai vir com um corretivo por cima depois, para poder cobrir essa sua olheira, aquele corretivo colorido que você usou. E aí, novamente, no círculo cromático, a gente vai ter a correspondência do quê? A cor amarela com azul da verde. Qual é a cor que falta para neutralizar o verde? Ah, eu não lembro. No círculo cromático, você vai ver, ó. A cor correspondente ao verde é o vermelho. Então, você vai utilizar o tom avermelhado para corrigir aquela olheira esverdeada, ou aquela mancha esverdeada, ou aquela mancha de lesão que é puxada para um tom mais verde. Geralmente, quando a gente se machuca, bate o braço e fica aquele roxo, às vezes ele fica com o fundo mais averdeado, mais amarelado. Então, a colorimetria entra para isso. Você vai vir com um tom avermelhado para neutralizar. Por isso, muitas drags, por exemplo, ou pessoas que possuem marcas de barba no rosto, quando querem se maquiar, para neutralizar o tom esverdeado da barba, escurecido, utilizam um batom vermelho e depois celeram com pó e vem com base corretivo. Porque o vermelho neutraliza o verde. Porém, não é muito comum a gente utilizar, em forma de corretivo, esses tons puros. A gente utiliza eles como diluídos. Para quê? Para que não fique uma coisa muito intensa e você precise utilizar muito produto. Por exemplo, uma drag ou uma pessoa que tem manchas de barba e utiliza um batom vermelho, precisam depois ir com muito corretivo e muita base para cobrir. Então, é normal que a gente tenha essas cores diluídas com branco. Então, assim a gente vai criar o quê? As cores terciárias, que é o quê? Uma cor secundária diluída junto com uma cor primária para diminuir a intensidade. Então, a gente percebe que o tom salmão, ele parte da cor laranja, que é o quê? A mistura do amarelo com o vermelho. Você vai botar uma porção igual de amarelo e vermelho, vai criar o laranja. Que é essa cor aqui. Muito indicada para quem tem manchas e olheiras muito profundas e peles negras e pretas retintas. Para uma pele mais clara, como a minha, eu não preciso de um corretivo laranja. Eu posso vir com o salmão. E aí, ele vem a cor terciária, o amarelo, diluído junto com o tom laranja, que foi criado primeiro. Partes iguais. Ele vai gerar o tom salmão. Novamente, temos o nosso corretivo verde, que ele é muito utilizado para pessoas que tem o quê? Rosáceas na pele. Ou que tem aquele rosto bem vermelhinho. Ou que tem aquelas manchinhas de acne, porque teve bastante acne na adolescência. E daí tem a pele bem clarinha. E aí fica com aquelas manchas mais avermelhadinhas, onde teve acne. Então, ele vai servir o quê? Para corrigir? Esses tons pontualmente mais esverdeados da pele. E, óbvio, a gente não quer virar Ash Hulk e nem ter que utilizar depois 2kg de base para cobrir esse corretivo. Por isso que, novamente, ele vem em uma intensidade menor. Ele é o quê? O corretivo. Esse tom de corretivo verde aqui, mais puxado para um verde sapatão, vamos falar assim. Esse verde militar, que é um pouco mais clarinho. Ele é unindo a cor azul com a cor amarela, que vai dar o verde. E depois, novamente, a cor verde, que é uma cor secundária. Com uma cor primária, que é o amarelo, para criar uma cor terciária. Que vai ser esse tom de verde mais claro aqui. Ok. Entendemos o círculo cromático. A gente entendeu aqui como que a gente vai corrigir as nossas olheiras ou manchas no rosto. Entendemos que tem várias cores, mas que a gente não precisa de todas. Então, é só se analisar e ver. Provavelmente, você vai usar uma dessas três cores mais populares e mais conhecidas, conforme o seu tom de pele. Mas e a minha base, Jair? Como que eu corrijo a minha base? Primeiramente, você vai entender o seu tom de pele. Aqui eu tenho a minha base da Manhã da Beauty, que ela fica extremamente escura para mim. Peguei um pump dela. Vou pegar um pincel e vou aplicar, ó. No meu rosto, essa base. Vocês conseguem perceber que ela não some na minha pele. Que ela é muito quente, certo? Vou pegar uma porção dessa base. Vou misturar agora. E por que que ela não some na minha pele? Significa que ela tem muito laranja. Muito vermelho na sua pele. Ela é quase no tom do corretivo. Nessa composição. Então, eu preciso neutralizar ela. Eu sei que o meu subtom é oliva. Então, se eu pegar uma porção de base. Misturar com o corretivo verde. Eu vou neutralizar este vermelho. E, ó. Só com uma pitada do corretivo verde. Ela já se aproxima mais da minha tom de pele. Eu vi que o subtom agora foi corrigido. Mas ela ainda parece um pouquinho mais escura. Então, o que que tá faltando? Eu tô precisando descer intensidade nessa base. Com um pouquinho do amarelo, então. Ó. Agora, esse tom se aproxima muito mais. Se eu for esfumar. Ele some na minha pele. Mas agora, vamos supor, né. Eu peguei uma base que ela fica um pouco mais escura pra mim. Mas eu ainda consigo utilizar ela. Eu consigo utilizar essa base. Mas ainda assim, eu vi que ela fica um pouquinho mais escura. Mas o problema dela não é necessariamente o tom da base. Mas sim o subtom. Porque tem isso. Por exemplo, se eu quisesse pegar essa base aqui, ó. E clarear ela. Eu poderia vir com um pouquinho de branco por cima. Poderia. Ó. Ele também já iria clarear ela. E já iria resolver. Mas, ó. Deu uma leve acidentada. Então, o problema dela não é nem necessariamente a cor. O problema dela é o subtom. Misturar o branco só iria acidentar. Por isso que às vezes você tem que se atentar. Se aquela cor, ela não tá no subtom certo pra você. Mas só tá no tom errado. E agora a gente vai criar o meu tom de pele. Eu não tenho um tom aqui de vermelho muito avermelhado. Então, o que eu vou utilizar? O do laranja. Que ele já é basicamente a mistura do vermelho com o amarelo em partes iguais. Esse eu vou utilizar bastante. Eu sinto que eu preciso bastante dele. Afinal, o meu tom de pele é um contraste médio. Médio, claro. Mas ainda assim, médio. Um pouquinho do branco. Assim, uma reba. Uma sujeirinha só do preto. Ó. Olha o quanto é preto, gente. E a gente vai misturar tudo. E o acabamento com a esponjinha. E a gente criou uma base do zero. Só com colorimetria. E o que acharam? Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que não é um conteúdo tão divertido de assistir. Que ele é um conteúdo mais informativo. Mais de aula mesmo. Mas eu acho que ele é muito importante. E que se você tiver paciência de sentar. Assistir tudo. E anotar ali essas dúvidas. Aprender. Vai resolver muito os seus problemas com comprar bases e corretivos em tom errado. Você não precisa mais descartar o seu produto. Porque, ai, não consigo usar minha base ficou muito escuro. Ou meu corretivo ficou muito escuro. E nem mesmo ficar comprando mais produto pra misturar e corrigir aquele tom. Porque às vezes o problema é só o subtom. Ou é só um pouquinho de intensidade. Por isso que eu acho que é bem legal você ter aquele kitzinho na dala de corretores de tom. Que eu acho que é uma coisa que facilita muito pra quem não tem prática com colorimetria. Ou então, se o seu problema geralmente é só o subtom. Se você acha que essas bases ficam muito amarelas. Ou muito quentes. Ou muito avermelhadas em você. Quando você acha um tom que some na sua pele. Mas a intensidade dele te incomoda de alguma forma. Ou você sente muito laranja. Ou muito verde. Ou muito amarelo. Como eu falei. O problema é só o subtom. E ai você pode analisar o seu subtom a partir disso. E comprar um corretivo colorida. Só pra misturar um pouquinho dessa base. E sempre neutralizar esse tom que fica errado. Esse subtom que fica errado. Mas o mais do vídeo de hoje foi esse. Comenta aqui embaixo o que acharam do vídeo. Vou deixar o link do círculo cromático também na descrição. Pra quem quiser baixar. E poder salvar no seu computador. No seu desktop. Ou no seu celular mesmo. Pra ter sempre a mão. Quando tiver alguma dúvida. E não lembrar qual cor corresponde a qual. E também me deixa algum comentário. Me deixa um like no vídeo. Que isso me ajuda bastante. Na minha divulgação pra novas contas. E eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo. E até mais. Tchau. Ah, já tava esquecendo de falar. Eu tô com a voz horrível. Porque eu tô podre de gripe. Tô mega nasalado. Então, me valorizem, tá? Que eu vim gravar doente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.